A Polícia Civil apura o assassinato de um adolescente no bairro Pai Geraldo, ocorrido no início da tarde desta segunda-feira. O jovem, conhecido como Ricardo Chaves, de 17 anos, foi morto após ser alvejado por vários disparos. Este foi o segundo caso em menos de 24 horas. O primeiro ocorreu no povoado Altos ainda no domingo e continua sendo investigado pela Polícia Civil. A vítima é José Arnaldo, de 38 anos, que foi alvejado também por vários disparos. Onde o garoto estava na casa do pai dele, 16 anos, ele estava sentado no sofá quando dois elementos chegaram no motocicleta e efetuaram cinco disparos alvejando. Ele teve óculos no local, o corpo foi encaminhado por ML após os procedimentos e já foi liberado por os familiares. O que foi apurado lá é que a vítima, o Sr. José Arnaldo da Silva Santos, de 38 anos de idade, ele estava lá, em um bar, às margens da BR-316, nos Altos, onde estava o som de paredão, na companhia de uma senhora. Ela alega que quando foi o banheiro, surgiu um veículo com três elementos dentro. Os elementos já desceram em direção a ele e efetuaram vários disparos. Na ânsia, na agonia lá, ela usou o próprio carro da vítima, uma Hilux branca, colocou dentro e trouxe para o hospital. Mas infelizmente, ele já chegou no hospital sem vida, certo? Em decorrência dos tiros que recebeu. Ele recebeu tiro na região de pescoço, tórax posterior, vários disparos de arma de fogo, inclusive foi extraído um de calibre .38.